Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que é muito, muito importante de, acho que, falar, a gente trocar ideia, que é a ansiedade. Bom, gente, eu fui numa palestra do WGSN, que é um site de tendências, um birô de tendências mundial, enfim, e eu fiquei muito assustada com um dado que eu sabia que o brasileiro é ansioso, mas eu não sabia que o Brasil é o segundo país no mundo de maior ansiedade, de maior índice de ansiedade. E realmente eu tenho que tocar nesse assunto, gente, não dá pra ficar falando só de maquiagem, de beleza, de looks, de coisas assim, supérfluas. Eu acho que a gente tem que elaborar tópicos mais interessantes, mais conteúdo, né? Acho que é importante a gente bater papo sobre isso. E se a ansiedade é uma coisa que afeta todos nós, inclusive eu, não tô me tirando dessa turma de ansiosos, a gente tem que falar mais sobre isso. Então eu trouxe esse tópico aqui pra gente conversar sobre ansiedade, que é um problema da atualidade, é um problema que eu também sofro. A Organização Mundial da Saúde detectou que o Brasil é o segundo país de maior ansiedade no mundo, e eles fizeram uma pesquisa com os brasileiros, de 0 a 5, quem se considera muito ansioso, e 85% das pessoas que responderam a pesquisa falaram que são 5, muito ansiosos. Então assim, o problema é sério, ele existe, e eu acho importante a gente falar e tentar melhorar isso entre a gente. Não sou nenhuma psicóloga, não sou nenhuma especialista, mas eu posso falar um pouco, dividir um pouco das minhas opiniões sobre o assunto, e também o que eu faço pra driblar a minha ansiedade. Fiz uma colinha aqui, gente, porque a gente precisa lembrar dos tópicos. Acho que não tá em ordem de importância, tá? Acho que não tem ordem, acho que todos são coisas que geram muita ansiedade nas pessoas. A primeira que eu vou falar é expectativas. Eu acho que as expectativas geram muita ansiedade na gente, pelo menos em mim, é assim que eu acho que acontece. Por quê? O que acontece? Eu sou uma virginiana perfeccionista, e eu planejo as coisas. Então eu tenho muitas expectativas sobre tudo na minha vida. Quando eu vou fazer um projeto de trabalho, quando eu vou fazer uma viagem, mesmo pra um jantar, eu tenho expectativas sobre tudo. Então eu imagino na minha cabeça como as coisas vão acontecer. E, gente, eu já aprendi na minha vida, tomando na cabeça mesmo, e um dia a gente pode falar mais sobre isso, eu posso contar exemplos e tudo mais, que a realidade é sempre diferente das nossas expectativas. Ela pode ser melhor ou ela pode ser pior, mas ela é diferente. É muito difícil que aconteça as coisas exatamente como você planejou, como você esperava. E aí, o que vem com isso? Vem a frustração. Lógico, tem horas que acontecem melhor do que as nossas expectativas, e aí a gente fica feliz. Mas, quando a gente tem expectativas, geralmente a gente já tem expectativas altas. A gente tem planos, a gente fica pensando naquelas coisas que vão acontecer. E aí, quando vem diferente, geralmente vem pior. Porque a gente pôs expectativas lá em cima, e aí quando você vai ver, pode ver, você vai ver um filme. Exemplo tosco, mas você vai ver um filme. Você vai pensando que o filme é maravilhoso, todo mundo fala pra você que o filme é incrível, que muda a vida e não sei o quê. Você chega no filme, geralmente você acha ele bom, talvez, mas você não vai achar tudo aquilo que todo mundo achou. Por quê? Porque você jogou a expectativa lá em cima. Isso é um exemplo tosco, mas que leva pra vida inteira. Então, tudo na vida que você colocar expectativas muito altas, você vai acabar se frustrando. Porque as coisas não acontecem como a gente planejou. Então, acho que a primeira coisa que eu aprendi é tentar não ter expectativas. E quando eu tenho expectativas, tentar ter expectativas medianas a baixas. Porque daí, geralmente, quando vem diferente, pode vir maior. Então, tentem não gerar muita expectativa das coisas. Tentem não planejar as coisas com tanta... É óbvio que você vai planejar as coisas, tá, gente? Vê se vocês entendem o que eu tô falando. Tentem não planejar os resultados das coisas. Tentem não saber o que o outro vai falar pra você quando você vai ter uma conversa importante com alguém. Não tenha expectativas de pessoas, porque as pessoas não são iguais. Então, às vezes, você acha que a pessoa vai ter uma reação pra determinada coisa. Então, você pensa como você agiria em determinada situação. Aí, você vai lá e acontece essa coisa com a pessoa. E a pessoa te decepciona porque ela não é igual a você. Então, ela não vai agir da forma que você esperava. E aí, o que vai acontecer com isso? A frustração. E a frustração gera ansiedade. Então, pra tudo na vida, gente, tudo. Relacionamento, trabalho, planos de viagem, coisas de lazer. Tudo que vocês tentarem não gerar expectativas de resultados antes deles acontecerem. Vai ser melhor, vai gerar menos ansiedade. E vocês vão ficar menos frustrados. Outra coisa que eu acho que gera muita ansiedade nos dias de hoje. É a falta de tempo. Porque o nosso dia tem 24 horas. A gente precisa dormir, né? 8 horas do dia, se Deus quiser. Se a gente consegue. No meu caso, eu durmo bem menos, mas enfim. E a gente precisa encaixar tudo no nosso dia. E a gente tem essa mania de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Só que quem faz tudo ao mesmo tempo, não faz nada bem. Não faz nada direito. Porque a gente precisa começar a aprender a setorizar. A gente precisa aprender a falar não pra certas coisas. A gente precisa saber o que a gente consegue fazer. E o que a gente não consegue. E aí eu acho que essa falta de tempo, essa coisa do tempo tá passando muito rápido, não sei o que. Vocês entendem o que eu tô falando? Isso tudo gera muita ansiedade. Pelo menos pra mim, gera muita ansiedade. Aí uma época da minha vida, eu fiz muita terapia já na minha vida. E eu fiz coaching também. Eu lembro que o meu coach, na época, falou uma coisa pra mim que eu achei muito interessante. Eu sou uma pessoa que eu fico ansiosa com essas coisas de falta de tempo. Então o que acontece? Tem uma coisa que tá me incomodando, sei lá. Na minha casa, vai. Sei lá. Ah, eu preciso trocar uma lâmpada que queimou. Eu olho pra aquela lâmpada, ela olha pra mim. Eu olho pra ela duas vezes, eu olho pra ela três vezes. Ela tá lá me incomodando, tem um ruidinho dela me incomodando. E eu não resolvo, eu não resolvo. Eu fico olhando pra ela queimada e falo, preciso trocar essa lâmpada. No caso, até a minha da sala de jantar tá queimada, eu ainda não troquei e tá me incomodando. Só que como tem falta de tempo, como o nosso dia é muito corrido, como eu faço 300 mil coisas ao mesmo tempo no meu dia, eu acabo deixando passar. Só que isso vai me incomodando, vai me incomodando e vai gerando ansiedade. É isso. No meu dia a dia, existem várias coisas que são desse tipo de coisa. Que eu olho uma vez, olho duas vezes, olho três vezes, não resolvo. E vai me gerando ansiedade, vai ficando lá me incomodando, me incomodando e eu não resolvo. Então, o que que meu coach falou pra mim na época que eu achei bem interessante, bem legal e que melhorou muito a minha vida? Ele falou assim, quando tem uma coisa na sua vida que tá te incomodando, se você pensar nela a segunda vez, você tem que resolver. Na segunda vez. Ele falou isso pra mim e eu falei, gente, será que eu consigo fazer isso? E gente, se vocês tentarem fazer isso, vocês vão ver como a vida de vocês vai melhorar. Porque são coisas pequenas que na falta de tempo, na correria, a gente não consegue resolver. Mas se a gente coloca essa meta de na segunda vez ter que resolver, a gente não tem opção. A gente tem que resolver. No trabalho, você tem que fazer uma planilha. Sei lá, você precisa organizar o seu fluxo de caixa. Fazer um brainstorming de ideias. Se você pensou nisso duas vezes, na segunda vez você precisa sentar e fazer. Testem isso, gente. Melhora muito a ansiedade. Muito, muito, muito. Então, minha segunda dica aí é essa. Outra coisa que eu acho que a nossa geração tem muito e que eu acho que a gente fica muito ansioso por isso, que é o imediatismo. A gente quer tudo na hora, no momento. A gente não tem paciência de esperar acontecer as coisas. E tem coisas, gente, que só Deus pra controlar na nossa vida a gente não consegue controlar. Vou dar exemplo. A pessoa tá namorando muito tempo, um cara, e aí ela quer porque quer que ele peça ela em casamento. E essa falta de paciência, esse imediatismo faz com que ela nem consiga curtir o relacionamento dela porque ela tá muito ansiosa pra ele pedir ela em casamento. Ela tem controle sobre essa situação? É ela que vai controlar o dia que ele vai pedir lá em casamento? Não. Então o que adianta a gente ficar ansioso, esperando e querendo esse momento? Enfim. A mesma coisa vale pra coisas de trabalho. Você precisa de uma resposta, você depende de uma resposta pra determinado assunto pra você conseguir conduzir um projeto, uma coisa profissional. Se você depende dessa resposta e ela não é imediata, porque quase nunca é, você precisa ter paciência e esperar essa resposta vir. Não adianta você ficar se remoendo, ficar ansioso, ficar pensando nisso, porque isso não vai fazer as coisas virem mais rápido. Mesmo quando você pede uma comida, gente, se tá lá, o tempo de espera da comida. Não fica pensando até essa comida chegar, ai meu Deus, ela não chega, ai meu Deus, não é, não é. São coisas pequenas, mas que geram muita ansiedade pelo nosso imediatismo, por a gente querer tudo na hora. A vida não funciona assim. E isso tudo bem, a gente tem que ter paciência, a gente tem que esperar, a gente tem que esperar as coisas acontecerem na hora certa. Então acho que esse imediatismo, a gente pode ir contra ele, se a gente começar a perceber que na vida tem tudo uma hora certa. Se não deu certo dessa vez, você fez uma entrevista de emprego, e você não conseguiu o emprego dos seus sonhos agora, é porque Deus tá preparando alguma coisa pra você lá na frente. Porque as coisas estão acontecendo da forma que elas têm que acontecer. Porque talvez nesse momento você precise estar desempregada pra entender, enxergar qual é o seu futuro, onde você tem mais potencial na sua carreira. Então é isso, assim, acho que a gente contrapõe esse imediatismo com a paciência. A gente precisa aprender a ter mais paciência. Eu acredito, pelo menos, e é o que eu vou passar pra vocês, talvez vocês discordem, que é normal, né? Mas eu acredito que as coisas estão escritas de determinada maneira, e que as coisas acontecem da forma que elas têm que acontecer. E que o melhor está por vir, e tá por vir, acreditem nisso. Se vocês acreditarem nisso, a ansiedade vai sair de vocês, porque vocês vão ver que as coisas não precisam acontecer quando vocês querem, mas elas vão acontecer quando tem que acontecer. E isso é a melhor coisa, e dá uma paz, gente, dá uma paz, vocês vão ver. Mais um item que eu acho que gera muita ansiedade hoje em dia, é a comparação com as outras pessoas. A comparação, ela é muito ruim, gente, porque cada ser humano é de um jeito, cada pessoa é de um jeito. E você se comparar com o outro, vai fazer com que... 1. Você valorize muito as qualidades dos outros, que na verdade talvez nem sejam tudo isso que você acha. 2. Você se inferioriza em relação ao outro. 3. Você gera cobranças desnecessárias em cima de você. Já existem muitas cobranças nas nossas vidas, e isso também gera ansiedade. Então cobrança da sociedade, cobrança da família, cobrança dos pais, cobrança dos amigos, cobrança de tudo. Se você gerar mais cobrança em cima de você, porque você tá se comparando com outras pessoas, isso não vai levar a nada. É melhor você focar em você, no seu melhor, quem é você? O que você tem de qualidade? O que você tem de defeito? O que você pode melhorar nos seus defeitos? O que você pode aprimorar nas suas qualidades? É muito mais produtivo pra sua vida você fazer isso, do que ficar se comparando com o outro. Porque o outro não é igual a você, e você sempre vai achar que a grama do vizinho é mais verde. Essa frase é muito verdade. A grama do vizinho parece ser mais verde, mas ela não é. É melhor você encontrar em você, na sua grama, o seu verde, entendeu? Eu acho que é isso. Eu tô fazendo metáforas, eu tô muito poética hoje. Mas é verdade, eu acho que é isso. Você gera menos cobrança em você mesmo, gera menos ansiedade, e você consegue ser feliz com o que você tem. Não adianta você querer o que o outro tem. Você precisa ser feliz com o que você tem. E se você enxergar isso, você vai ficar muito menos ansioso, porque você vai falar, realmente, o que eu tenho na minha vida? O que eu posso melhorar? A sua vida vai ser muito mais fácil, muito mais leve, muito mais feliz. E o último tópico, acho que desse papo de ansiedade aqui, é o medo e a apreensão. Então, a gente tava até conversando aqui, antes de gravar o vídeo, sobre esses tópicos de ansiedade e tal. E uma coisa que gera muita ansiedade é o medo. O medo de você falhar, o medo de você não conseguir cumprir o que você precisa. Se você tem, por exemplo, uma apresentação na segunda, você fica desde sexta pensando nessa apresentação, esse medo fica te consumindo, você fica pensando, você fica nervosa, você fica tensa. Isso tudo gera muita ansiedade. Eu comecei a tentar, na minha vida, viver um dia após o outro. Vou dar um exemplo meu, tá? Tenho muito medo de avião. Então, quando eu vou planejar uma viagem, eu já, na hora que eu compro a passagem, eu já começo com o meu medo. Meu medo de avião, isso começa a me gerar ansiedade, eu começo e tal. Isso eu tô falando no passado, então eu começava. E eu mudei muito, gente, porque eu comecei a perceber que, assim, esse medo não vai me levar a nada, não vai adiantar nada, não vai mudar nada. O que adianta eu ficar com essa ansiedade pré, esse medo ficar me consumindo, eu ficar pensando nisso antes? Então, o que eu falei? O que eu pensei, assim? Se eu mudar meu foco do medo pra coisa acontecendo, então vamos supor, no meu caso, o medo de avião. Em vez de eu ficar focando no avião, eu fico focando na viagem. Eu penso, o que eu vou fazer lá? Os lugares que eu vou visitar? O que eu vou trazer de histórias e memórias importantes e legais? E isso faz com que meu medo não represente tanto dentro de mim e, com isso, a minha ansiedade diminui muito. Então, isso vale pra vocês. Vocês têm alguma coisa que vai acontecer importante na vida de vocês? E vocês estão com essa apreensão, essa ansiedade antes de acontecer? Tentem mudar o foco de vocês e direcionar pra coisa. E não pra pré-coisa ou pras coisas ruins que podem acontecer com esse evento que tá importante na sua vida. Então, não sei se deu pra entender, mas eu tento mudar o meu foco pra minha ansiedade melhorar. Eu acho que a gente fica botando história na cabeça, pensando e tal, e quando você vai ver, as coisas acontecem bem diferentes, como eu falei, expectativa e realidade. E você sofreu à toa, o medo foi à toa. Eu sempre falo também que eu fico muito ansiosa com determinados problemas, sei lá, que acontecem. E aí, na minha terapia, me falaram uma coisa que é bem interessante. O problema que não tem solução, ele deixa de ser um problema. Porque se ele não tem solução, você tem que parar de se preocupar com ele. Ele não tem solução. E se ele tem solução, então ele também deixa de ser um problema. Porque você sabe a solução, você precisa ir atrás dela pra solucionar o seu problema. Então, são duas formas de encarar o problema de uma forma mais fácil e com menos ansiedade. E eu acho, gente, que hoje em dia tem muitos recursos pra gente melhorar a nossa ansiedade. Então, pensem em coisas que tiram a ansiedade de vocês. Eu tenho algumas técnicas que eu vou falar pra terminar o vídeo. Eu tenho seriados que eu amo, que eu já assisti, que eu já sei de cor, já sei até as falas. Então, que seria Friends, Sex and the City, D.O.C., Gossip Girl. São seriados fáceis, leveis, que eu amo. E a minha técnica é, quando eu tô muito ansiosa e eu quero ficar meio que sem pensar em nada, eu vou lá e assisto um desses episódios, desses seriados. Porque eu já sei o que vai acontecer. Nada vai me gerar ansiedade nesse episódio. Eu não vou ficar querendo saber o que vai acontecer porque eu já sei o que vai acontecer. Então, essa é a minha técnica pra eu ficar mais tranquila. E tem vários apps que dá pra baixar, aplicativos de meditação, por exemplo, que vocês podem fazer meditações curtas antes de dormir. E tem até os tópicos pra insônia, pra ansiedade, pra medo, enfim, ser mais feliz. E aí vocês podem usar essas meditações como o momento de vocês. Ou vocês podem fazer uma massagem, se isso te tira a ansiedade. Ou vocês podem sair com as amigas, se isso te tira a ansiedade. Minha dica é encontrem o que faz bem pra você, o que deixa você leve, o que deixa você plena. E vai atrás disso pra melhorar a ansiedade. Porque é muito importante a gente saber driblar a ansiedade sem precisar utilizar remédios e coisas assim. E que se precisar utilizar remédios que sejam utilizados e prescritos por médicos. Não vamos tentar o caminho fácil. Vamos tentar primeiro saber identificar o que nos gera ansiedade. Tentar trazer essas dicas que eu falei pra melhorar a ansiedade. Se nada melhorar e se realmente você tá com muitos problemas de ansiedade, aí vai atrás de um psiquiatra, um médico que vai orientar melhor vocês, tá bom? Acho que é isso. Se vocês gostarem desse bate-papo, se quiserem dividir aqui embaixo comigo nos comentários dicas de vocês pra como driblar a ansiedade, eu vou adorar saber também. E eu espero que vocês tenham gostado das minhas dicas e meus conselhos vai pra vocês, pra gente driblar juntos essa doença do século, tá bom? Então é isso. Deixem seus likes, comentem, compartilhem esse vídeo com alguém que vocês acham que pode ouvir um pouquinho mais sobre a ansiedade e melhorar a ansiedade neles. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Como é isso? Tudo mundial da saúde? É... Organização... Sei lá. É todo dia. Para de falar. Tá. Tá atrapalhando? Não. Deu pra entender? Tá bom? Não.